Nos corações apaixonados é furacão da Vanella Bora falar de amor assim Ah, se eu pudesse te levar pro outro planeta com certeza eu levaria Comper horizontes bem distantes sair da monotonia Sobre a luz da lua você toda nua e eu te desenhando num papel Depois de amar nas luas no colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto Se eu sou um fanfoneiro Ah, se eu pudesse te levar pro outro planeta com certeza eu levaria Comper horizontes bem distantes sair da monotonia Sobre a luz da lua você toda nua e eu te desenhando num papel Depois de amar nas luas no colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto Só eu, você e mais ninguém Isso é furacão da vareira Pra mais chichar, vai! Ah, se eu pudesse te levar pro outro planeta com certeza eu levaria Comper horizontes tão distantes sair da monotonia Sobre a luz da lua você toda nua e eu te desenhando num papel Depois de amar nas luas no colchão de nuvem flutuando ao céu E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto E a gente ia se amar infinitamente Distribuir amores em meia estrela cadente No planeta lunar e em sondas no universo Eu e você juntinho e sem ninguém por perto É furacão! Pra mais chichar!